Venenosa, é pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel, eu tenho um abraço pra te dar, você quer que eu leve aí? Tudo bem? É Manu Walter, Antônio? Antônio, aí Antônio atendeu meu pedido, você gosta de Manu Walter? Gosto. Você conhece Manu Walter? É meu amigo íntimo. Você vai conhecer Manu Walter? É a música que eu conheço. É, é. Vamos fazer o juramento do dedinho. Vamos fazer o juramento do dedinho? Você vai aprender a dançar rebolado direito? Calminha, tudo bem? Brigadeira, você dança bem. Bem, muito bem. Bem-vindo aqui por esses dias aqui com a gente. Obrigado. O pessoal tá perguntando se deu Lóris, Lóris tá de férias, Marcelo fica aqui com a gente por uns dias. Estava com saudade de vocês aqui. Estava com saudade? O Marcelo tá aqui com a gente por uns dias. Vamos falar da história dessa famosa? Que famosa é essa, hein? Não, eu só não vou te contar agora. Mas eu queria saber. Conta só pra mim aqui. Não, foi na tela. Ai, peraí, tinha te contar então. Só no seu ouvido. Ah, não entendi nada. Essa famosa aqui, ó. Ela está disposta a dar uma ajuda na vida amorosa de um amigo dela. Que também é famoso. Só que ajuda, gente, não é uma ajuda assim, como você tá imaginando em casa, sei lá, tipo assim, vou arrumar uma namorada pra você, vou te apresentar uma amiga, não. Nananina, não. É uma ajuda totalmente diferente da convencional. Esse amigo é casado? Não. Ah, então essa famosa tá servindo como um cupido. Quase. Podemos dizer que sim, gente. É um babado essa história. Vai dar o que falar. Aliás, já tá dando o que falar. E já, já a gente vai te contar quem é essa famosa e como que é essa ajuda. Vamos ver se a amiga costuma dar essas ajudas, assim, pros amigos dela. Oi, amiga. Oi, amiga. E você, dá beijo. Beijo, Cris. Que look mais fashion lindo. Gostou do meu look? Adorei, sempre na moda. Gente, que corpão. E mamá, bem-vindo. Que tudo. Tava com saudades. Muito bem-vindo. Eu faço um duplo sentido desse mamá, bem-vindo. Gente, bem-vindo, mamá. Que tudo. Coisas da minha cabeça. Ó, vamos mudar de assunto, né? Vamos. Quem é a famosa mais rica do mundo? Quem é a mulher, a famosa, mais rica do mundo da música? Ai, do mundo da música. Então, dê pouquinho dinheiro, né? Pouquinho dinheiro. Ela tem... Vou te dar o valor exato. Ela tem uma fortuna de 600 milhões de dólares e é a mulher mais rica do mundo da música. Os famosos mais ricos do mundo da música. Eu sei quem são. Nerildo e Nerivan. Ai, sei. E todo. Agora, a famosa eu quero saber. Agora, o seguinte, não é Beyoncé, não é Madonna, não é Celine Dion, é Rihanna. É a bonitinha. Linda. Desbancou essas famosas aí que eu disse. Desbancou a Madonna aí com seus 570 milhões. Celine Dion com 450 milhões e a Beyoncé com 400 milhões aí, a fortuna avaliada dessas famosas. Quantos milhões aí da Rihanna? A Rihanna, 600 milhões. 600 milhões quebrados. A fortuna avaliada da Rihanna, que não, ela não conseguiu essa fortuna só com música não, viu Marcelo? Não, não. Também dos produtos de beleza da Rihanna, produtos aí. Muitos produtos. Lingerie. Vários outros investimentos. Isso, cosméticos, né amiga? Esse bocão dela aí, ó, usa a marca dela lá, a Fenty. Então, devido a esses investimentos e a música, a Rihanna é a famosa mais rica do mundo. Ou seja, empreendedora, meu bem, a cantora. Vamos falar certo, amiga. Artista feminina mais rica do mundo. Music. Tô fazendo umas contas aqui, ó. A cotação do dólar vezes 600 milhões. Sim. 2 bi, meu bem. Reais. 2 bilhões e 300 milhões de reais. 2 dos quebrados. Será que foi até mais rápido. 2 dos quebrados. Eu acho que se ela me der esses 300 milhões aí dos quebrados dos 2 bi, a gente vive bem. É porque vocês não viram a minha conta, meu bem, como é que tá. 2 bilhões de reais. Né? Minha conta tá no vermelho, no menos, assim, altíssimo. Você sabe o que significa isso, Nini? 2 bilhões? Tem a ideia da quantidade de dinheiro? Não. De gastar, sim. De juntar, não. Eu acho que nem de gastar não dá, viu? Eu acho que nem de gastar não consegue gastar isso, não, gente. É muita coisa. Mais fofocas, Claudinha. Tá na reta final ali da gestação. Tá. E vai dar uma pausa. Pouco prazo. Não vai cantar. Não, tem uma hora que não consegue. A barriga pesa, né? Pesa. Eu falei, minha irmã tá com dor nas costas, com dor na coluna. Eu falei, é o peso da barriga. Minha irmã tá quase ganhando o neném também, né? Falei, é o peso da barriga. E o peso da barriga da Claudinha Leite aí também, né? Só que não é só, gente, é brincadeiras à parte, por peso da barriga e tudo mais, não. É porque ela quer realmente aproveitar o Marcelo, essa reta final da gravidez. Curtir, né? Curtir. Ela que já é... Cidência de cá, meu bem. Isso. Ela que já é mamãe do Davi, do Rafael, né? Filhos dela com o Márcio, esposo dela. Agora ela tá esperando a Bela. A Claudinha Leite disse que vai dar uma pausa na carreira agora. Ela tá terminando a turnê que ela tá fazendo. E segundo ela, é hora de fechar as cortinas e aproveitar os filhos, o marido, enquanto a Bela chega. A Claudinha Leite revelou também, o Marcelo, um aborto que ela sofreu no ano passado, em agosto. Ela descobriu que tava grávida, sofreu esse aborto espontâneo, ficou muito triste, mas que ela colocou nas mãos de Deus e sabia que seria na hora dele, que ela recebeu vários gestos de carinho e que o amor dos fãs, cada vez que ela ia em um show, que ela encontrava os fãs, também foi fundamental pra que ela não perdesse essa fé. E logo, logo depois, ela anunciou aí que tava esperando a Bela e vai ser muito, muito feliz com essa gatinha aí. Amém. Felicidades pra toda a família. Mil, meu bem. Agora é o seguinte, hoje em dia todo mundo tem Instagram, né? Tem. Não, eu conheço uns dois que não tem, não. Você sabia que o Diego, nosso maquiador, não tem Instagram? Não tem. Jorge. O Diego não tem. Jorge tem. Não, o Jorge tem Zap. É, o Jorge não tem Zap. Mas aí passa uns perengue, né? Tem gente que tem o Instagram hackeado, aí é complicado. Teve um ator que passou por essa situação. Teve, gente, o Igor Hickley. Lindo. Ai, que tenso. Ele perdeu o perfil dele na rede social, no Instagram mesmo, foi hackeado. E a assessoria do Igor demitiu um comunicado falando que informamos que o Instagram do ator Igor Hickley foi hackeado na última segunda-feira, dia 3. O perfil do ator não está mais sob controle e as publicações estão sendo feitas por um usuário intitulado Genk Underline Club, né? Ah, o Instagram já foi acionado aí pela equipe do Igor Hickley, já estão tentando, entrando em contato e tentando solucionar esse problemão aí, porque a gente sabe que ter o Instagram hackeado, o WhatsApp, a rede social hackeada dá uma dorzinha de cabeça e uma dor no coração. Dá mesmo, tá, gente? Mas logo, logo, a gente está torcendo aí para que o Igor recupere essa conta dele. Volta logo. Lindo. E quem está bombando no Instagram também é o Renato Aragão, né? É o novo rei do Instagram, pelo menos como é considerado. Só que o Renato Aragão, ele entrou para o Instagram, gente, para levar alegria para as pessoas, aquele jeito, aquele estilão dele bem inusitado. Só que as fake news envolvendo o nome do Renato Aragão, o Didi, se espalharam depois que ele, né, tomaram mais força, mais proporção aí, depois que ele fez o Instagram. Tem uma conversa antiga, Marcelo, eu lembro que a primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro em 2008, eu ouvi essa conversa também, muita gente fala disso, que o Didi não permite que os funcionários dele chamam ele de Didi, né, tem que ser tratado por senhor Renato. Senhor Renato. Senhor. É, que ele é muito arrogante, que ele trata os funcionários maus, e a volta e meia aparece algum relato na internet de alguém que tenha presenciado alguma cena nesse tipo. O Didi usou a rede social dele para poder esclarecer essa fake news e, ó, vai acionar a justiça, viu? Solta aí o vídeo. Gente, eu queria dizer que eu estou muito chateado e muito triste com essas pessoas que estão nesse comentário maldoso ao meu respeito. Eu vim aqui para dar alegria, receber a alegria de vocês, dar o meu carinho, receber o carinho de vocês, ver essas pessoas aí com fake news, mentirosos, não acreditem nisso, porque eu vou pegar eles, eu vou pegar. Quem falou mentira, defamação, calúnia, vai pagar muito caro, eu estou avisando, eu já estou preparado para isso, entendeu, gente? Por isso eu quero que vocês me apoiem. Obrigado. Um beijo. É, o... Vai guardar para ver, meu irmão. Nosso querido Didi. Didi! Ele está sempre falando besteiras, brincando, agora parou para falar sério. Agora parou para falar sério e vai atrás aí de quem fica contando esses relatos que, segundo ele, são fake news. Até nos trapalhões mesmo. Agora, ele é muito família, né? Eu estudei com a neta do Didi, do Renato, do seu Renato, né, Neni? Seu, senhor. E ela dizia que ele é muito família, só que ela é jornalista também. Ah, é? É, vou contar uma fofoca aqui só para você. Ai, adoro. Uau! Ela é jornalista e aí trabalhava numa editora lá no Rio de Janeiro. Ah. Teve um dia que eu perguntei, mas vem cá, seu avô não consegue te encaixar lá? Por que você não usa da influência dele? Ela falou assim, negativo. Ele falou que ele começou do zero para chegar onde chegou, então ele nos apoia, apoia a família toda, mas cada um tem que seguir o seu rumo sem influência. Certíssimo. Sei. Muito bem feito. E a Lívia Andrade, dizem que ele que ajudou. Ela é mais novinha. Gente, agora o seguinte, fazer dieta é bom quando a gente perde peso, né? Eu fico recebendo mensagem de muita gente perguntando o que eu fiz, o que eu fiz. Gente, dieta, fecha a boca. A Cris, que eu diga. Vai balhar, procura o nutrólogo, o nutricionista. Mas, ó, teve gente também que comemorou aí o resultado da dieta, sabia? A Simone, nossa coleguinha, comemorou aí que as calças já estão ficando mais largas e fez questão de mostrar para os seguidores dela. Quer ver só o seu vídeo? Bom, banhizinho, agora, e queria mostrar um negócio para vocês. Olha isso aqui, ó. Olha as minhas calças como estão, ó. Olha o tanto que eu já perdi. Tem noção? Ó. Ó, tá tudo enorme, ó. Olha isso. Tá aí. Parabéns. Parabéns, tá aí. Lacromo, mulher. Soquei. Vou falar um treino para vocês, é bom, viu? E, ó, Simone, a gente sabe que já tem muito tempo que ela vem nessa luta para perder peso. A gente sabe que, principalmente para esses artistas que fazem, tem uma agenda de show muito corrida, né, Marcelo? A perda de peso até contribui na questão da saúde, disposição. E a Simone conta que, quando ela engravidou do filho dela, ela ganhou aí mais de 20 quilos e nunca conseguiu perder. Um dos motivos que ela acredita que tem dificuldade é porque ela não conseguiu amamentar o filho dela, porque ela não tinha leite. A gente sabe que o ato de amamentar também ajuda, né, a perder calorias. Verdade. E a Simone, infelizmente, não pôde fazer isso. Mas sabe, ó. A hashtag fica a dica. Sempre persistente, né, amiga? E tá dando resultado. Parabéns, meu bem. Um dia de cada vez. Parabéns, tá vendo, Simone? Vamos falar do Neymar agora? Vamos falar do Neymar? Não cabe, né? Gente, é o seguinte. O Neymar, tá? A gente segue acompanhando cada novela que vem, cada capítulo que vem acontecendo com essa história do Neymar. Tá seguindo ali direitinho o processo, justiça analisando, advogados falando e todo mundo se pronunciando, né, Marcelo? Infelizmente, tem aí surgindo, usando fotos, Marcelo, de meninas que não tem nada a ver com a acusação do Neymar, como se fosse a menina que acusou o Neymar. Então, assim, tá virando uma bola de neve, realmente, uma novela, cada dia um capítulo novo. Mas vamos pro lado engraçado dessa história? Engraçado, não é... Entendam, gente, porque o povo distorce tudo o que a gente fala. Não é a situação em si. É, os memes que viraram com a conversa, com aquelas cantadas, o Neymar, claro que todo mundo fez essa brincadeira, não é? E deu música, gente, aquelas conversas de WhatsApp, deu música. Eu quero ver Marcelo dançar nessa música. Não, cadê? É nessa aí, não. É essa. E o papo foi, não tava acreditando, pô na foto e o vídeo chegou, cheguei com tudo. Falei que eu juro, e o pensamento impuro veio à tona quando o jogo virou. Eu tô pegando no sono, mas vou te dizer, bebê, queria mesmo tá pegando você. E agora como a gente fica? Me fala se vai vir sozinho com uma amiga. Não me provoca assim de longe que é maldade. Ai, que saudade do que a gente não viveu. Razão do meu libido, vem pra Paris comigo. Mas vê se acha logo meu anel, eu tô guardando meu amor só pra te dar. Sai logo do meu pensamento. Vem na mão de ti, eita que beleza. Feio que vem me veja sem parar. Não me provoca assim de longe que é maldade. Ai, que saudade do que a gente não viveu. Razão do meu libido, vem pra Paris comigo. Mas vê se acha logo meu anel, eu tô guardando meu amor só pra te dar. Sai logo do meu pensamento. Vem na mão de ti, eita. Que beleza. Feio que vem me veja sem parar. Mandei. Não, não tô acreditando que menos de uma semana depois que bombou tudo, já lançaram a música. Exato. Eu vou confessar que eu adorei esse pagodinho. Não, e casou ali as letras, né, tudo, as cantadinhas. Que criatividade. A criatividade foi maravilhosa. Eu não ia perder a oportunidade de... A cara do Neymar. A cara do menino Ney assustado, gente. Obrigada. A gente não ia perder a oportunidade de brincar, porque o assunto é sério, sim. Ele tá sendo tratado pela justiça. Justiça é quem tem que tratar esse assunto com a seriedade, que ele tem que ser tratado. Só a justiça pode julgar. É uma denúncia de estupro. Justamente. Então a justiça está fazendo a parte dela. Nós estamos no momento de entretenimento, ou seja, a gente vai mostrar entretenimento. Com certeza. Coloca mais um trechinho aí que agora eu vou dançar essa música. Ai, você vai... Adoro. Vai, vamos ver se dá risco. Para o Brasil, Goiânia e Goiás. Volta o vídeo. Vai, ó. Senhor, eu tô pegando no sono, mas vou te dizer, bebê, que nem a pessoa tá pegando você, que é como a gente fica. Arrasou, Marcelo, arrasou. Gostou? Arrasou. Vamos lá, Crô, meu bem. Eita, você é feio, gente. Arrasou. Vamos continuar rindo, porque a vida é pra... Vamos seguir em frente. Aí, dança feio, gente. Agora é o seguinte. Pode parar, pode tirar isso aí. Como é que é? Depois a gente conversa, tá? Ó. Repete, Antônio. Aí, dança feio, gente. Aí, dança feio mesmo. Vou jogar o sapato em cima. Mas a gente adora, viu? Seguinte, vamos continuar fofocando, porque logo, logo tem turnê de Sandy e Júnior. Aí, né? Finalmente. Vou confessar que eu não vou em nenhum, que eu não tinha pra comprar e também não tinha paciência pra ficar na espera, né? Parece que não chega, Cris. Mas o Júnior fez questão de compartilhar esse registro aí, ó, do ensaio. Porque sim, os ensaios já estão a todo vapor aí pra essa turnê. O Júnior publicou essa foto. Dá pra ver o papai chororó lá no fundo. Dá pra ver. Dada a largada nos ensaios. Que vibe. Detalhe no corujão no fundo da foto. Escreveu aí o Júnior referindo-se ao pai todo orgulhoso, né, amiga? Todo sorridente ali. Lindo, gente. É charmoso. Canta muito. Prestigiando o ensaio do Júnior. A Sandy não aparece no registro, mas com certeza estava ali ensaiando com o irmão, porque logo, logo tem turnê pra rodar esse Brasil. Vai bombar, hein? Ansiosa esperando. E olha, gente, ontem teve eliminação no Power Couple Brasil. Quem tem os detalhes é o repórter Maurílio Goldner. Goldner. Vamos acompanhar. Balança aí. Uma ótima tarde pra você também. Pois é. Quinta DR do Power Couple Brasil. E o casal Jack e Michael não resistiu. Já estão aqui fora. E eu queria saber de você, Jack. O que que pesou nessa eliminação? O que que você acha que foi determinante? Então, o fato de eu ter errado na prova lá do hambúrguer, não coloquei o ovo. Devia ter aprendido com a galinha, ter colocado o ovo, eu teria ganho. O que que não colocou foi eu. Você estava com as... E bota o ovo, é galinha, não é galo. Na verdade, o ovo frito, que nem eu falei pro Gugu. O ovo frito, né? Eu acabei não colocando o ovo, então... Esqueceu? Não, na verdade, de momento, a gente fica muito tenso. E o nervosismo acaba atrapalhando um pouco. Então, assim, uns de estudo tem ovo, sabe? E eu não botei, então fiquei muito ateado por isso. Mas enfim, cara... Existe tudo até o hambúrguer lá. Depois que passa, depois que passa, a gente acha super fácil, mas não é. De momento ali, a gente fica muito nervoso, então... E a pressão é grande lá dentro mesmo? É. Muita, muita. Nas provas, a gente vai pras provas no escuro. A gente não sabe o que que vai acontecer. A gente fica em casa, esperando, ou no camarim, mirabolando mil coisas. Ai, como é que vai ser? Vai ser assim, vai ser assim. Chega lá, não é nada daquilo. Então, a gente chega numa adrenalina. É bem... É bem complicado. E aquela história de dois grupos? Você rompeu com um grupo. Sim. Aí, depois eu fui saber que tem denominação, né? O lado A e o lado B. Aí, eu saí do B e fui pro A. Na verdade, eu sempre passei pelos dois. Mas aí, depois de um episódio que a gente teve de uma discussão lá, eu resolvi andar com as minhas próprias pernas. Aí, eu falei, não, agora eu tô jogando... E, assim, apesar de eu ter ido pro tal grupo lá do A, na verdade, eu e ele, a gente tava jogando sozinho. Que foi o que aconteceu. Ninguém salvou a gente, né? A gente já sabia até porque nós chegamos depois. Eu não... Nem tô chateada, nem... Acho que eles agiram com coerência, porque eles estavam unidos desde o início. E a gente, depois, tipo, na metade do mês, a gente... Ah, não, vamos entrar ali e ficar. Então, assim, a gente tava ali, mas a gente tava sozinha ao mesmo tempo. Ela teve uma visão do jogo, tanto que ela conversou comigo no quarto, quando a gente tava sozinha no quarto. Ela me explicou um pouco do que tava acontecendo no jogo em si. Ela me explicou, repara casal X, repara o conteúdo daquele grupo. Olha só, você não acha mais bacana aquele conteúdo? Você não acha que ele te agrega bem mais? Então, assim... Um jogo mais leve, né? Eu passei a perceber isso, então, automaticamente, eu fui mudando um pouco de lado também. Mas foi mais por questão, assim, tipo, de... Da dinâmica do jogo, de você entender que realmente ele agregava bem mais. Então, acho que foi bem natural e aos poucos. E agora, torcida, daqui pra frente, vai pra quem? Então, o Michael, ele gosta muito da Paula e do Folhas, né? Eu também... Eu também gosto muito, tá, Paula? Pra você não dizer que eu não gosto de você. Mas, assim, a Camilinha foi um presente pra mim. Camilinha demais. E muito fofa, cara. E ela se superando também, como eu, sedentárias, né? Mais quarentona. Enfim. Você não tá treinada, pára. É, não. Ela agora até começou a treinar. Mas, enfim. Ela e a Ju e o Manga também são um casal incrível. Então, assim, qualquer um dos três, pra mim, tá... Eu acho que se a final forem três, eu acho que poderia os três casais, seria perfeito. Na final, perfeita. Legal, muito obrigado. Mas, lembrando que eles vão ter uma nova chance, porque na semana que vem tem a sexta eliminação. E, logo depois da eliminação, uma repescagem. Todos os casais, inclusive eles, vão concorrer. E eu quero saber de você que tá aí em casa, a sua torcida é pra qual deles voltar? Conta aí pra gente. Legal, gente. Uma boa tarde a todo mundo aí. Valeu. Legal demais. A minha torcida é pra Nicole não sair. Também. Nicole. E o bumbi lindo. Nicole lá dentro o tempo todo, né? Nini pra Nini, meu bem. Nicole pra Nicole. Fazendo campanha, né? Pra pessoa... Quase chará. Ó, mostra aqui. Fechadinho. Olha aqui, ó. Olha que legal. Olha aí. Peraí, vai fechar. Olha o que o pessoal aqui preparou. Pega o Laércio. Pega os meninos prevenindo. Aqui é tudo assim, ó. Viva esse... Olha que lindo. Que legal. Eu vou comemorar esses dias seu aí com a gente. O Joninho ali, pessoal. Quentinho pra vocês. Paga bem, Joninho. Show de bola. Agora vamos ver o que vai acontecer na programação noturna da Record TV Goiás. Bombando. Muita coisa. Juliana. Juliana Pertini que vai contar. Beijo. Oiê! Hoje é quarta-feira e a Record TV Goiás movimenta a sua noite com uma programação pra lá de especial. A 7h45 tem topíssima. A sua novela que traz novas emoções a cada dia. Eu já tô a par do seu envolvimento com a Veluco do Azul. As drogas que você vende. Eu não vendo, eu só tomo conta da mercadoria. Pra quê? Fala. Fala. Fica no nome. O nome do traficante da Veluco do Azul. Quem é? Me fala o nome. Quem é o traficante da Veluco do Azul? Quem é? 7h45 da noite. Uma novela que é mais que top. É topíssima. Logo depois, às 8h45 tem Jezabel. Que mulher má. Como é que consegue, né, gente? A rainha Jezabel já sabe que o profeta Elias está no Rio Querítico. É nossa chance de matar Elias. Nesta quarta, 8h45 da noite. Já avistamos o Rio Querítico, rainha. Deixem Elias comigo. Jezabel. Jornalismo Verdade é só aqui na Record TV. E o Jornal da Record traz pra você os principais fatos do Brasil e do mundo. E hoje tem mais disputa entre os casais. É o Power Couple Brasil com muita intriga nessa reta final. Hoje, 10h30 da noite, tem Power Couple, o jogo dos casais. E hoje tem o reality mais gostoso da televisão. É Top Chef Brasil. Não vai perder, porque eu não perco um, viu? Sem dúvida nenhuma, a massa de todos que eu já comi até agora foi o mais duro e eu não gostei. Nesta quarta, 10h45 da noite. Delícia, podia estar o prato dele. Nossa senhora, minha mãe acabou com isso que eu aguento todo dia. Top Chef. Para fechar a sua noite, tem mais um episódio de Chicago Fire, heróis contra o fogo. O quê? Sobe no teto. Sobe. Tem outra vítima. Chicago Fire, heróis contra o fogo. Vai. É isso aí. Fique comigo, fique com a gente. Fique de olho na programação da Record TV Goiás. É só ficar ligado aqui que você vai acompanhar tudo isso de pertinho, tá bom? E ó, agora é hora de momento fofura, né? Muita fofura, né? É, momento fofura. Presta atenção porque é o peão mais lindo que você vai ver na sua vida. É esse peão que a gente vai mostrar pra vocês. Salta aí o vídeo. Da cidade de Goiânia, esse peão apaixonado bateu de um lado, bateu de outro. Segura esse peão apaixonado. Ei, meu nome é Gabriel de Lima, bateu de um lado, bateu, segura, peão, segura. Ai, gente, olha. Que coisa mais linda, olha. Olha que coisa fofa. Olha o riso, meu bem. Eu tô amando o cabelo dele, cabelo grandinho. E risada. Eu falo que nessa hora o útero coça, dá vontade, mas depois passa. Mas é que ele é muito bonitinho, ué. É uma delícia. Não, o cabelinho vai fazendo assim, ó. Olha o cabelinho dele, vai dando voltinhas de tão liso que é, olha. É muito fofo esse menino, que delícia. Aliás, os dois, né, Gabriel e o senhor? É o filho do Gustavo Lima. E Andressa Suíça, né? Começa a gente pelos pais, gente. Ai, Adogo. Ó, quem é a famosa que... Quer ajudar a vida amorosa de um amigo? Tá fazendo bico aí de cupida? É essa famosa aí, ó. Quase. Tá disposta a ajudar a vida amorosa de um amigo, mas não é do jeito que você tá pensando, não, viu? Não, não mesmo. É de uma forma bem diferente. Tem mais fofoca. A sua esposa deixa a toalha molhada em cima da cama? Não. Você deixa, amiga, quando você tá com algum boy? Não, só eu que fico molhada na cama. Eu não deixo toalha, não, eu deixo roupa. Mas, enfim, o Cauã Hammond reclamou, gente. Aliás, a Mariana Goldfarb, a esposa do Cauã Hammond, revelou que o que deixa o Cauã irritado é ela deixar a toalha molhada na cama. No caso deles, ao contrário, não é ele que deixa a toalha na cama. É ela, meu Deus. É ela, mas que depois que os dois casaram, que passaram a ter uma vida juntos, ela começou a tentar ser mais organizada e não irritar tanto o Cauã Hammond nessa questão aí de deixar a toalha na cama. Já ele deixa a cachorrinha dos dois lá de fora da casa. Eu acho que você fez pré-requisito no contrato. Por favor, não deixe a toalha molhada. Não deixe a toalha molhada. Contrato. Agora é o seguinte, eu tenho uma dica cultural pra você que quer curtir uma comédia bacana, uma comédia ao vivo. Olha só, tem todas as quartas-feiras no Teatro da PUC, ou seja, dia 5, dia 12, dia 19 e 26 às 19h30. Vai ter a temporada oficial do Comédia ao vivo na capital. Vai acontecer aqui em Goiânia todas as quartas-feiras. Pra essa primeira quarta-feira vai estar confirmada a presença do Luiz França, o Fábio Rabin e Di Lopes e a convidada especial, a humorista Bruna Luiz. O ingresso é 35 reais, o valor do ingresso. E toda quarta-feira às 19h30 no Teatro da PUC. Anota esse recadinho aí, viu? Bacana. E é bom demais, né? Amém. Vamos revelar a famosa? Quem é a famosa que vai ajudar um amigo famoso aí na vida amorosa? Mas de uma maneira diferente. Faz a mágica aí e revela o Roquinha da famosa. A da nada. A lacradora, meu bem. A polêmica Antônia Fontenelle vai ajudar a vida. Está disposta, está disposta a ajudar a vida amorosa de Eduardo Costa. Tô chocada. Mas sabe como, Marcelo? Choque. Administrando o arem de Eduardo Costa. Por quê? Tem um rumor aí depois dessas fotos aí de que os dois estariam vivendo o romance. A Antônia Fontenelle disse o seguinte, olha, eu sei que ele gosta de mulher, ainda bem, né? Só que o seguinte, eu tô disposta ali, ó, a administrar o arem dele, eu sei fazer isso desde que eu seja a principal. Desde que eu seja a primeira. Ela deu um recadinho dizendo que não, gente, não tá iludida com o Eduardo Costa, sabe da fama de mulherengo dele. Não descarta um namoro, se acontecer, tá aberta a isso. Ela já falou isso, não descarta, tipo assim, né? Nada. Se ele quiser, eu tô aqui. Ela não descarta nada, meu bem. E fica ali, ela tá consciente na onde ela tá entrando, que tá disposta a administrar tudo isso. Mas que deram uns beijinhos, sim, se pegaram, sim. Eduardo Costa já falou que já se pegaram, ela contou que já deram uns beijos. Eu, pra mim ainda, isso aí é alguma divulgação de clipe, de entrevista, alguma coisa. Mas que eles se pegaram, se pegaram. Você tem alguma ação de marketing no meio? Uma ação de marketing, mas que se pegaram, se pegaram os dois. Se apontem, não é, amiga? Eu acho que o Marcos foi desculpa pra ele se pegar. Eu acho que, ó, se se pegaram, mas não tá descartado. Um romance aí, segundo Antônia. Acho que só depende dele. Você aprova? Hã? Você aprovaria? Eu aprovaria. Uxi, eu torço pras pessoas serem felizes, viu? Lolo e Mamada. Mas ele tem que ficar mais quieto, né? Gente, quero mandar um beijo pra Terezópolis, Adriano Cossaca, assistindo a gente lá na Rodovina, GO, assistindo a gente. Beijão, beijo pra todo mundo. Amanhã, às 11h50, tem mais Balanço Geral. Valeu, tchau. Pega suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez, você foi me trair E aí